Salve, guys! Beleza? Hiberd06 aqui, como é que vocês estão? Tá tudo escuro aqui, né? Espera aí, deixa eu arrumar a iluminação. Vocês estão conseguindo me ver? E aí? Tive que mudar a câmera de lugar, né? Porque da outra vez ela ficou piada do computador, parecia uma turbina de avião. E eu fiquei um tempinho em off, guys. Estresse de pandemia, essas coisas, e outras coisas pra fazer também. Meu curso de mecânica já voltou. Então bora lá. Tem que jogar assim pra vocês me verem, com a coluna toda curvada. A bosta da bateria da câmera tá acabando, né? Deixei carregando do outro dia aí. E não carrega essa bosta. Ah, isso aqui. Pressione ESC para fechar essa mensagem deliciosa. Comando aqui tá um pouquinho estranho. Não acaba não bateria, pelo amor de Deus. Ficou carregando dois. Ficou carregando dois. Um dia e agora não funciona mais. Dá pra piorar? Eu não achei nenhuma delícia até agora. Nem sei onde eu tô. Ai, vou puxar um louco. Falei nem sei onde eu tô e levei um louco. Tô preocupado da bateria. NECA. NECA. Ah, achei uma delícia. Achei uma delícia, guys. Eu achei a primeira delícia. Relaxar em que sentido. Isso aí todo mundo já viu. Vou zerar o game. Ah, se eu... Nossa, velho. Se eu zerar de segunda. Sei que vai me deixar o louco. Já virei um Kinder Ovo, né? Porque fiquei oco. É um saco ficar pegando essa nota toda santa hora, velho. Aqui não dá pra correr. Não dá pra pular. Não dá pra fazer nada. Só andar. Relaxar em que sentido. Ah. Pera aí. Eu acho que dá pra... Se esconder nessa cela aqui. Só que essa merda aqui não abre. Sério? Porra, é sério que eu vou ter que esperar o Paulo Guina passar? Que ele vai vindo ali. Não vai ter jeito. Com essa mensagem linda e maravilhosa aqui que vocês estão vendo. Tomar uma água aqui, rapá. Tomar uma água, ó. Tome água. É fanta, mas eu coloquei água aqui. Ó, o Paulo Guina passou. O Paulo Guina passou. Vai, 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 vai. Eu vi o Paulo Guina passando. Vocês viram? Não sei. Segunda delícia. Tem nada aqui. Vão rápido antes que o Guina volte. Se não me engano, geralmente tem uma que fica aqui. Será que eu vou passar, velho? Porra, é de terceira? Eu acho que é a terceira. Minha câmera tá piscando. Eu acho que vai acabar a bateria. Faz isso comigo, não. Fico tanto tempo fora assim que eu sou recebido. Oco, oco, oco. Não, o Paulo Guina já deve tá voltando, velho. Só falta uma. Uma só. PQP. Vou passar, guys. Tem um papel escrito ali. Pelo menos agora o Paulo Guina tá de sunga, né? Dizem que o Paulo Guina seria... Não precisa nem falar, né, guys? Dá um cu pra mim, né? Tá tudo em português, né? E aí, guys? Ai, que delícia. E aí? Grande, gostosa. E aí? Peraí. E aí? Tem que usar uma lanterna. Tem que usar uma lanterna. Que eu esqueci de pôr pra carregar também. Ela tá fraca. E aí? E aí? Espero, né, que nesse retorno aí vocês tenham gostado. Como esse vídeo ficou muito curto, Segunda-feira, próxima segunda, eu vou fazer o collection remasterizado então. Já que esse vídeo ficou muito curto, beleza? Hybert06 aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço e boa noite. E aí? Tchau.